O que é o diagrama de setas? Agora aqui eu vou fazer a caneta porque eu sei onde é que eu vou chegar, mas sempre que eu pego uma tabela que eu tenho que fazer um diagrama de setas ou uma rede PERTE, eu nunca faço a caneta porque eu sei que eu vou me dar mal, vou ter que rasurar. Então a diferença de um para o outro é que no diagrama de setas, além de representar as atividades, eu também represento nós ou eventos iniciais e terminais de cada atividade. Então antes e depois de cada atividade eu vou ter um círculo indicando o início ou término das mesmas. Então todo diagrama de setas ele começa com o primeiro nó e como a gente pode observar aqui na tabela, essa tabela é exatamente igual a tabela que eu utilizei para fazer o diagrama de redes, vou colocar o link aqui para vocês compararem um com o outro, as atividades A, B e C elas não possuem dependências, então elas podem começar logo no início do projeto. Então a atividade A duração um dia, a atividade B, dois dias e a atividade C, três dias. Ok? Ao término de cada uma dessas atividades eu tenho que colocar um evento ou um nó, depende da nomenclatura convencionada por vocês. Reparem que a atividade D depende da atividade A, ou seja, a atividade D ela vai começar exatamente no nó, evento, que representa o fim da atividade A. Então a atividade D vai ficar aqui, D, quatro dias. Ok? A atividade E depende da atividade B, assim como a atividade F. E e F são dependências de B, ok? Então vou colocar a atividade E e a atividade F. A atividade E com cinco dias e a atividade F com quatro dias. Tudo bem? D depende de A, E e F dependem de B. A atividade G depende da atividade C. Então a atividade G depende da atividade C e ela dura seis dias. Colocando um nó aqui, colocando um nó aqui, a atividade H é dependência, ela depende, perdão, de D e de E. Então a atividade H tem que começar no nó que representa o término de D e E. Ok? E esse nó é esse círculo aqui. Então a atividade H, seis dias. Tudo bem? Na mesma forma, a atividade I, ela tem como dependências F e G. F e G dependem de I. Ou seja, a atividade I somente poderá começar após o término das atividades F e G. Então, I, dois dias. Ok? Mais um nó aqui. E aí, por fim, a atividade J, que depende de H e D. Então, H e I estão aqui. A atividade J, três dias. Ok? O que falta aqui? Falta numerar aqui, ou colocar a codificação de todos os nós e eventos aqui. É sequencial, tá, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Alguém pode estar se perguntando qual é a duração desse projeto. Gente, essa tabela daqui é exatamente igual ao anterior. E por ser igual ao anterior, a duração desse projeto tem que ser a mesma. Tanto que o caminho crítico também é igual ao anterior. Então, o caminho crítico aqui, B, E, H, I. A duração desse projeto, assim como o exemplo anterior, a duração, 16 dias. Como que eu cheguei nesses 16 dias? Dois mais cinco, sete. Mais seis, treze. Mais três, dezesseis. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Forte abraço, pessoal. Forte abraço, pessoal.